Música Sediada em pleno parque da Peneda do Jerez, a aldeia de paredes do rio voltou a encher-se de gente para participar na matança do porco bízaro. Este evento aconteceu no passado dia 8 de dezembro e vai já na sua 12ª edição. E porque o frio apertava e com o embarroso a tradição manda matar o bicho antes do trabalho, muitos foram aqueles que junto das mesas encontraram um farto repasto, como as mais variadas iguarias, prontas a serem saboreadas. Fim do mata-bicho é a altura então para matar o porco. É então hora para os mais audazes, sem genhos e apenas com as mãos, como manda a tradição, apanhar o animal para consumar o ar. Estamos perante uma dinâmica que se reforça de ano para ano, uma iniciativa simpática levada a cabo pela Associação de Paredes do Rio, que durante o ano promove iniciativas que concentram as atenções nesta aldeia, com um cariz comunitário ainda fortemente vincado, e que faz com que durante pelo menos 3, 4 vezes no ano, porque são reis, é a matança do porco, depois é o carnaval, depois é a malhada e a cegada, pelo menos 4 vezes, a aldeia mostra-se a Portugal, mostra-se ao mundo e consegue cativar a atenção de muita gente que vem de fora, como hoje acontece, temos aqui muitas pessoas que vêm de fora para participar neste caso da matança, que é a matança do porco bízaro, que é um porco com uma identidade muito forte, que ainda está, os nossos produtores ainda estão muito hesitantes e relutantes em adotá-lo, como sendo marca referencial, mas eu penso que é para aí que temos que caminhar, e também importa começar-se a pensar em consagrar a Paredes do Rio, como a capital do porco bízaro, porque faz todo sentido que assim seja, e nós cá estaremos sempre para dar vivas a quem promove estas iniciativas, e para provar também o animal, porque vale a pena, e deixo aqui de facto este desafio, a quem gosta efetivamente de apreciar um bocadinho de carne de porco, há uma diferença muito grande, para melhor, obviamente, naquilo que é a forma como se apresenta o porco bízaro, é mais gordo, mas de facto é muito mais saboroso, e se calhar vale a pena um dia as pessoas pensarem em adotarem o bízaro como a marca identitária do fumeiro borrosão. Depois do porco sangrado, é a altura de chamuscar o animal, seguindo a tradição, com carcajas, e logo a labareda queima qualquer pelo existente no animal. Fim do chamuscar, é a altura de se lavar, para que toda a sujidade desapareça. Enquanto isso, ali ao lado, a desmancha dos porcos mortos no dia anterior. É a primeira vez, sei que isto tem muita tradição, eu é a primeira vez, como estou cá a trabalhar em Montalegre, há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, vim viver como é, e acho que é de manter estas tradições, acho muito bem. Isto é feito como era feito antigamente, portanto, assegurarem o porco, a matança propriamente dita, é bom que se mantenha a tradição desta forma. Estas tradições vão-se perdendo com o tempo, eu sou natural de Chaves, duvido, quer dizer, só ali naquelas aldeias à volta, porque na cidade já ninguém faz, quer dizer, só mesmo assim, e mesmo assim penso que nesta zona de Barroso que se mantém mais estas tradições do que nos outros sítios. Há algumas aldeias, algumas pessoas vão-me mantendo, mas penso que é uma prática que está desaparecendo. Enquanto se extremam as tripas e se espera que o almoço seja servido, os já famosos alunos da Escola de Música de Paredes do Rio animam os presentes com as suas concertinas. Mais um ano se realizou a Matança do Porco, a Festa do Porco Biza, uma forma de dinamizar e conseguir levar mais longe a raça do Porco Biza e esta instituição que tem organizado ao longo destes anos. E como se tem visto, temos um dia bom, com muita gente a participar, muita gente nova, muitos curiosos, e a festa iniciar de zero lar ao longo do dia. José Carlos Moura faz ainda um balanço do decorrer das atividades. Pela manhã centramos-nos e concentramos-nos junto à sede da associação. Foi-nos servido lá o mata-bicho, com o seu rabulho, com regiões, o pão de centeio e muito vinho à mistura também. Enquanto uns abrem o porco, outros aparam as entranhas, que hão de sair de dentro do animal. Estão a lavar o porco, e depois já está lavadinho e arranjado, que o abam, aparam as tripas de um alançó, num cesto com alançó ali por cima. Ninguém quer apanhar a canceira e apanho eu. Já me não faz mal. Tal como antigamente, ainda hoje as chouriças são feitas com recurso a tripas do porco, como nos explica a Teresa. São muito lavadas, são saladas com sal, depois lavam-se com vinagre, lavam-se com água ardente, lavam-se muito lavadinho, depois é que sem, sim. Para fazer as chouriças, mas não é para hoje, porque hoje já estão feitas. As duas já estão afumadas. Já as vão comer hoje. É da qualidade deste porco, que estão a mancharem. Foi de onde foram as chouriças feitas, o meu irmão deste porco. Antigamente toda a gente matava. Toda a gente tinha um porco, dois ou três, ou aquele com jantar à casa. Por exemplo, aqui matavam quatro. Em casa de baixo, foram outros quatro. Na minha matavam os três. Era assim, mas toda a gente matava. Lá, resolveram fazer esta matança. Eu falava, é de todos. É dos daqui, é dos de fora, é dos de quem vem. É um convívio. É um convívio que a gente tem em todos os anos. A gente está à espera dele, como é que seja à espera de uma pessoa boa. E vem aqui muita gente boa, não é? É para quem é uma festa mesmo, é mesmo como é que é uma festa. É uma alegria. É para todos, para quem conhece, para quem não conhece, arranja gente de amigos, arranja gente de conhecimento, arranja gente de pessoas, as tantas pessoas, já estão nos ver problemas, já ficam com amizades. E é assim. É uma coisa que eu acho que até é muito bom. Todas as atividades que é que estes fazem, mas praticamente esta é a melhor que há. Nós ontem já estivemos a trabalhar para que esta matança se realizasse. Estivemos a matar um porco que é o que vai ser servido e comido hoje e que serviu para demonstrar a desmancha. Fizemos, agarramos o porco à mão, o porco já estava com as orelhas molhadas para dar um bocadinho mais de luta. Convidamos sempre pessoas novas daqui que não é todos os dias que têm o hábito de estar cara a cara com o animal destes. Uma experiência nova, proporcionamos essa experiência a quem nos vem visitar e quem de certa forma quer participar connosco nesta festa. Fizemos a matança do porco, lavamos o porco e chamos cámo ainda com as carquejas e de momento está-se a desmanchar e também muita brincadeira com as unhas do porco e com o rabo do porco que são os brindes que vamos deixando aos convidados nos seus bolsos e quando se apercebem disso tentam passar o testemunho também. No final desta matança vamos fazer um almoço convívio vamos fazer um cozido aba rosá com muita qualidade e como já estamos habituados que as nossas cozinheiras nos sirvam. Todos os anos cá venho para manter a tradição para ver os meus amigos e estar aqui com a gente da minha terra. Isto é uma festa tradicional, é típica e é talvez a festa mais bonita do concelho nós aqui do Rio queremos manter as tradições antigas e a associação tem mantido isto e ainda bem e portanto nós temos que marcar aqui também com a nossa presença o apoio e o convívio que se faz aqui nesta neste dia da matança portanto desde o princípio que aqui tenho vindo e enquanto puder venho sempre. Fim da manhã todos os presentes se reuniram na sede da associação a sala foi pequena para acolher todos aqueles que sentados à mesa esperavam ansiosamente pelo banquete confeccionado durante a manhã pelas mãos abelidosas das cozinheiras o maravilhoso cheiro do cozido aba rosá e num do assal antevendo um banquete digno dos deuses. José Carlos Moura presidente da associação deixou ainda umas palavras de agradecimento a todos os presentes e a todos aqueles que ano após ano tornam esta atividade possível. Quero agradecer a todos os presentes que se disponibilizaram para confraternizar connosco a nossa casa a casa de parentes do Rio com a vontade de se entregar a vossa alma o vosso corpo para estar connosco para conviver para fazerem parte desta família. Esta festa já tem estado há muitos anos que começamos com profissões vai-pais pequenas sempre foi apoiado. Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento mas também já se voltaram ai já está ali aos nossos amigos galegos que desde as primeiras iniciativas nos presenciaram presentearam com a sua presença e com com o pimento com os licores a boa disposição e nos acompanharam nos copos que estão bem somente nos ver gostaria de agradecer também ao Sr. Barbosa infelizmente ele tem que ir embora esteve pesado a sua idade e a dificuldade que tem já em deslocar-se até aqui esteve presente mais uma vez com a sua esposa e posso-te dizer que neste último programa os almudos de vinho todos os que aqui são vividos são oferecidos por ele a quem agradecemos e a presença dele foi muito importante porque é como eu vos digo a idade a deslocação que ainda é grande mas o homem teve o carinho de estar presente e fez esse esforço e porque isto acaba por ter algo significado e ser algo verdadeiro quero também agradecer aqui temos aqui a primeira vez o Sr. Ricardo da Caixa Agrícola a Caixa Agrícola que também nos tem apoiado desde o princípio da nossa atividade e gostaria de deixar também o nosso agradecimento aqui porque todas as apostas nestas atividades quem apostar em nós na nossa associação é uma aposta grande e quem quiser apoiar-nos mais temos a ter aqui presentes gente de representantes da junta de freguesia de outras aldeias nomeadamente pitóis travassos do rio isto é muito bom haver esta ligação este interesse e este convívio porque somos tão poucos temos tanto para oferecer e se nos mantivermos unidos ainda teremos mais trabalho para realizar o que podia deixar de agradecer a todos aqueles que estão envolvidos durante todo o ano que maturam a minha ou aturam a eles que nos importamos uns dão um pinho outros dão um rodo e outros dão uma boca mas que estamos cá todos os dias para solucionar o problema há outra situação que é as nossas cozinheiras não é só a doura quem cá veio hoje não é só a doura aturou-nos muitas vezes sempre que temos uma patoscada nunca tivemos uma porta fechada com essa patoscada saibida gostaria de deixar o agradecimento a essas cozinheiras que é como lhes digo nos aturam muito e muitas vezes nos aturam mais do que o trabalho que é que lhes digo a nos vemos um bocadinho às vezes a gente está com o chato mas elas sabem evitar bem por nós e uma boa mulher faz um bom homem nesta terra há duas mulheres e há um homem uma nova associação nasceu em paredes desta feita e fazendo juros à raça do porco bízero José Cássio Moura fala-nos deste novo projeto eu em tempos tive a ideia de fazer criações de porcos bízeros e lancei essa ideia ao então presidente da câmara do Fernando Rodrigues ele quando me ouviu do que eu queria fazer desde logo se mostrou receptivo e a apoiar-me arranjou logo uma verba para fazermos a abedação do terreno que se conseguiu através da cedência de terrenos do conselho diretivo e fizemos a abedação de todo o terreno e a seguir era preciso começar a fazer a maternidade e a cobertura onde os porcos iriam comer hoje está tudo concluído como se pode ver e hoje fomos ver com o atual presidente da câmara ele prometeu-me que nos iria continuar a dar apoio portanto estamos em mente que na próxima primavera iremos lançar cá os primeiros porcos bízeros este investimento e a criação da culpa bízeros foi porque começámos com a festa do porco bízeros com a matança tradicional há 14 anos ela de ano para ano cada vez é maior e hoje pôde-se ver porque tivemos aqui gente de vários pontos do país cada vez há mais gente a querer participar nós não temos grandes condições ainda para albergar essa gente toda espero que daqui a um ano estas instalações sejam a dobrar e portanto podemos cá meter muita mais gente estou confiante que isso vai ser possível espero que o futuro seja bom que o futuro seja com criação de porcos bízeros em quantidade que daí é para manter mais uns postos de trabalho que é o principal que nós precisamos em Barroso nós através da associação há 10 anos com uma brincadeira já temos hoje oito postos de trabalho espero que os porcos bízeros também nos deem alguns postos de trabalho e demonstrem que as ideias que nós temos são boas são para ficar e que se forem apoiadas terão realidade e serão sucesso para Barroso e como de bons homens se fala muitos são aqueles que destacam a forma como são recebidos o ditado popular dizer-se que quem visita a casa de um Barrosão não precisa bater à porta basta entrar e é isso mesmo que esta associação tem vindo a fazer ao longo dos anos bem receber quem por estas terras passa sempre que cá vimos somos recebidos como se fosse a primeira vez muito bem recebidos são pessoas que têm muita alma e que nos deixam maravilhados encantados mesmo em relação à associação tem um presidente fantástico um jovem que não deixa morrer as tradições desta terra que infelizmente cada vez se desertifica mais porque as pessoas emigram vão para outras terras mas o José Carlos realmente tem sido um ícone aqui destas terras de Barroso e principalmente de Paredes do Rio parabéns a ele e que continue com esta obra que tem feito eu venho de Braga de Ferreiros concretamente é a primeira vez que cá estou e deixem que vos diga que foi um prazer estar aqui pela hospitalidade desta gente pelo preservar a tradição pelo acolhimento por todo este todo este momento me fascinou e voltarei cá sem dúvida alguma também os mais pequenos se mostraram entusiasmados com esta festa os meninos apanharam um porco e puseram numa mesa e depois mataram gostei muito de ver o porco cortado a morrer para comer ouvi falar da festa porque tenho uns amigos que estiveram cá o ano passado e falaram-me da matança da tradição do convívio da música das pessoas do espaço eu não conhecia Montalegre foi em parte por isso que eu cá vim para conhecer as terras de Montalegre gostei muito foi muito bem recebida valeu a pena vir da Aveiro cá eu e os meus colegas estão ali envergonhados não querem falar mas estamos todos encantados voltaremos no próximo ano certamente é a terceira vez cá venho e espero voltar muitas mais fui um bocado surpreso na primeira e gostei tanto que já é a terceira cá venho sou de Ilhavo somos um bocadinho longe mas fazemos com gosto o caminho longo para chegar cá gostamos deste convívio este convívio para mim não se encontra em lado nenhum aqui é esta malta do Barroso é malta de coração e não se encontra em lado nenhum o pessoal do Barroso Trás-os-Montes é uma malta cinco estrelas e é isto este convívio esta partilha que me faz cá voltar não tenho palavras é muito bom nós vivemos na cidade e não é assim as pessoas não partilham são muito fechadas por isso é que eu tenho que sair de lá para encontrar estas coisas para mim tem que aliviar a alma de vez em quando e tem que ser faz parte da minha da minha maneira de ser sair da confusão e vir para para a paz ter um bocadinho de paz aqui com esta malta que não consigo ter no outro lado acho que foi um êxito não é preciso eu dizer o Barroso a gente que aqui esteve que participou qualquer um dos que aqui esteve pode dizer que isto foi um êxito muita gente um almoço espreendidamente servido carne de ótima qualidade a demonstrar que o bízer não é gordo como andam aí a pergoar mas é uma carne saborosa uma carne boa e é uma carne que nós devemos fazer criação dela aqui em Barroso e mais propriamente em Montalegre mais um ano em que se cumpre a típica matança do porco em Paredes do Rio a aldeia voltou a receber centenas de pessoas que quiseram participar fazendo sua esta tradição muita alegria e boa disposição serviram de acompanhamento no almoço servido na sede da associação se ainda não conhece esta tradição não perca a oportunidade de participar venha conhecer Paredes do Rio Paredes do Rio